Bem-vindos ao mundo do Unido! Bem-vindos ao mundo do Unido! Ah, sim. Então fui ser o primeiro orador. Kelly, está falhando ainda um pouquinho. Vocês estão conseguindo entender? Não estou conseguindo entender. Mas eu queria só dar um alôzinho, que a Vanessa quer falar. Ela parece que está meio que atarefada, e ela passou aqui para nos dar um oi. Seja bem-vinda, Vanessa. Não sei se você chegou a ver a sua apresentação maravilhosa. Nós vimos e agradecemos, aproveitamos para agradecer. Agradecer a sua participação e contribuição importantíssima nesse evento do nosso terceiro parlamento. Que bom que você está aqui conosco. Nem que seja rapidinho, pode falar. Eu vou deixar no mute aqui para facilitar. Obrigada por dar muita energia para participar. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Passando para realmente dar um oi. Eu não consegui entrar antes, me perdoem. E estou aqui entre uma atividade e outra. E o Uber, né? Deve ser que você vê. Um horário. Para cumprir. Então, só para deixar um pouco da minha fala ao vivo, meu contentamento em estar junto. E minha expressão de amor para vocês. Muita gratidão pela iniciativa do evento. E vamos juntos. Legal, Nanda, saber que a gente tem essas sementinhas da Mãe Terra e dos direitos dela sempre reconhecidas por aí. Um grande beijo, um abração para todo mundo que está em frente. Olha lá, eu aqui retificando o caminho. Gratidão. Gracias. Muchas gracias. Gracias por o evento. Muito lindo. Habilita o microfone, Kelly. Agora, acho que o Tito conseguiu, né, Tito? Tito que está falando agora. Por favor. Para dizer-lhes que muchas gracias por esse evento. Se trata de las mejores intenciones de mejorar nuestras actitudes e nuestras actividades frente a la Mãe Terra, a la Pachamama e los animales que son nuestros hermanos. De eso se tratou mi presentación. De que cuanto más elevemos la conciencia, más vamos a ser cuidadosos con el medio ambiente, con la Pachamama, con la tierra y sobre todo con nuestros hermanos menores, los animales. La mejor recomendación es a todos los que me estén viendo es que tomemos el voto de ser vegetariano. Ya que siendo vegetarianos es mucho lo que vamos a ayudar al medio ambiente en todos los sentidos. Vamos a reducir la polución, vamos a reducir la violencia entre los humanos también y vamos a reducir la destrucción del agua y la destrucción de los bosques. La calidad del aire va a mejorar porque la matanza de animales y sobre todo la ganadería es más destructiva que la misma industria petrolera. es más destructiva que el mismo petróleo. Lógicamente, el petróleo también destruye mucho, pero la ganadería es más masiva. Por lo tanto, la ganadería no va a pasar si no dejamos de comer carne, si no nos volvemos vegetarianos. Entonces, el vegetarianismo es fundamental para poder cuidar el medio ambiente y de eso todos tenemos que participar. Todos debemos colocar ese granito de arena. De lo contrario, no habrá ningún cambio, solo serán palabras. Y las palabras se las lleva el bien. Son los actos los que nos van a realmente a dar un cambio. Un cambio. Y eso tenemos que empezar con nosotros mismos. Vamos a tomar una decisión. Los que aún no sean vegetarianos, voy a volverme vegetariano por la salud de la Pachamama, de la madre tierra. Me voy a volver un voto, me voy a volver vegetariano por la protección de mis hermanos, los animales, pobrecitos como sufren. Mucho sufrimiento, mucha sangre, las vaquitas, todos los animales sufren mucho. Entonces, hacer un voto vegetarianos y hablarle a la gente también que lo sea, enseñarle a los hijos, enseñarle a la familia y al mundo entero. Muchas gracias por haberme dejado participar. Muchas gracias por tu... Muchas gracias, Chito. Seja muito bem-vindo a este nuestro tercer parlamento y a su mensaje realmente nos toca profundamente y creo que ustedes percibieron, principalmente aquellos que conseguieron acompañar algunas falas, como ellas se encadearon y trouxeran esta idea que usted acabó de arrematar tan bien, que es esta necesidad de cuidarnos cuidarnos de todos los seres de nuestro planeta. Y nos preocuparnos en la opción del vegetariano, del amor a nuestros hermanos animales, de un equilibrio más profundo en nuestra producción, en nuestra forma de ser, de existir, hasta de comer, para que a gente pueda tener una vida más plena. Gracias. Don Kelly, ¿Quiere intentar acrescentar alguna cosa? ¿Quiere intentar acrescentar alguna cosa? ¿Quiere intentar acrescentar alguna cosa? Gracias. 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 Cuidar la tierra, cuidar el agua, proteger los animales y proteger nosotros mismos, los humanos. Muy bien. Entonces, alguien más quiere... A Isis llegó a hacer su comentario en esta parte, que ella llegó después, y no vió su presentación maravillosa, o nosotros vimos. Gratidão por nos traer el Gáetri profundo, o mantra, que ella até fez, o comentario sobre los significados, la devoción, ahí encima, si usted quiere acrescentar, sea muy bien bien. Es un placer muy grande estar colaborando, inclusive, yo tuve el privilegio de ver algunos videos antes de ser colocados, y son mensajes maravillosas que ustedes están dejando, sabe, para todo mundo, ¿no? Es el comienzo, esto es el comienzo, ¿no? Esta conferencia es el comienzo, y eso va a se espalhar tanto por este mundo, y es tan bonito ver que generaciones ahora que están creciendo, están creciendo con una consciencia muy diferente, ¿no? Y ahí hace todo sentido, ¿no? Porque ellos van a ayudar a reconstruir toda esta energía también, ¿no? De este mundo. Y yo fiquei muy feliz de poder contribuir con un mantra, un gáetri mantra, que es un mantra muy poderoso, es un mantra de iluminação, ¿no? Es un mantra que trae despertar de consciencia para las personas, y yo soy solo gratidión, por esta oportunidad de poder abrir estos portales, porque todos nosotros ahora estamos abriendo un portal, ¿no? Para que seres maravillosos puedan contribuir con nosotros, ¿no? Y esa palabra fue maravillosa de la naturaleza, con todos nosotros interligados a ella, a Máñe Terra, ¿no? Todas, todas las espécies, todas las rañas, humanas y no humanas, ¿no? Enfim, ¿no? Todas las rañas estelarias, los orixás, todos nosotros conectados, ¿no? Entonces, mucha gratidión. Vamos ver si yo conseguí volver. ¿Están me oyendo mejor ahora? Ah, que bueno. Que bueno. Isis, ¿no? ¿Vocé trouxe ahora un tema bien interesante, Isis, sobre el recado que estamos dejando para las nuevas generaciones? Y yo, ¿olando aquí a tela, los que estamos participando aquí, de este lado, yo no consigo ver quién está en el YouTube, pero, ¿onten mismo, conversaba con una de mis filas de 11 años, y hablábamos que ella tiene 11 años y yo tengo 64 años. Las visiones son diferentes. Lo que era normal para mí, a los 11 años, no es lo normal para mi hija de 11 años. ¿Y qué recado estamos dejando? Yo guste mucho cuando a Vanessa... ¿Quién fue que habló? ¡Nanda! ¡Fue a Nanda, ¿no? Que dejó que a filhinha dela de 8 años ya es vegetariana y hizo la opción por sí. ¡Vale que lindo! No chat, ¿no es eso? A otra cosa que a Vanessa dice, ¿qué tipo de adubo queremos ser? ¿Qué tipo de adubo vamos ser? Porque las nuestras actitudes farán parte del futuro del planeta. Bueno, personalmente, yo gustaría estar abrazando todos ustedes, todos ustedes. Fue algo muy especial. Vanessa, fue muy bacana oír a su palestra. Tito, ¿cuál es tu nombre espiritual, Tito? Mi nombre espiritual es Prabhupada Daza. Prabhupada Daza. No lo merezco ese gran nombre, pero me lo dio mi maestro. Sí, sí, claro. ¿El nombre de tu maestro? Sí, es Paramaduay Timaharaz. Paramaduay Timaharaz. Paramaduay Timaharaz. Mi nombre es Paramaduay Timaharaz. Sí, sí, sí. Conocí Paramaduay Timaharaz en el año 77, cuando él vivía en San Pablo. Muy bien. Muchas gracias, Tito, por su participación. Fue muy interesante saber ese... Porque, muy bien, yo estaba queriendo abordar un tema y a Gleg me dijo, Kelly, no abre la boca, pero... Si estamos buscando espiritualidad, debería aparecer el primer síntoma de espiritualidad. Yo estoy viendo que la mayor parte de los participantes de este grupo somos aspirantes a devotos de Krishna. Entonces, la importancia de predicar y hacer muchos devotos que son los únicos, o no los únicos, pero somos los más interesados en tener sensibilidad con la madre tierra y con el cuidado de nuestros hermanos, porque no hay cuidado si no hay vegetarianismo, como yo explicaba. Si se sigue la matanza de animales, realmente no puede haber ecología porque solamente los que no comemos carnes somos los que queremos la tierra, los que queremos el medio ambiente, queremos a los animales. Entonces, el hecho de predicar mucho el vegetarianismo y colaborar también con otros grupos que lo están haciendo, aplaudirlos, impulsarlos, informarlos, es lo que realmente nos va a dar un cambio y como todos los devotos podemos darnos cuenta, gracias a la avenida de la isla preocupada occidente, desde ahí empezó este movimiento de protección a la madre tierra. Bueno, yo no sé si realmente los vegetarianos podrían hacer esto, yo no sabría hacer esto, pero si, es verdad que la falta de sensibilidad, la falta de respeto con la tierra, estamos llevando a la forma en que estamos y hoy en día podemos desrespeitar todo y está todo bien, hasta inclusive las leyes que se lege. Yo creo que es fantástico la palabra de la Vanessa en eso, cuando dice los derechos de la naturaleza, porque nos podemos cumplir un juicio, nos podemos cumplir un buen advogado, nos podemos cumplir un doctor, pero ¿quién quiere dar la voz para la naturaleza? Yo creo que eso es un punto muy importante, en cuanto no haber estudos, habrá estudos. Es verdad, sería bueno hacer la en eso de alguna cosa, ¿no? Direitos de la naturaleza. Muito obrigado. Bueno, este evento otra vez quiero repetir, se debe mantener siempre, ya que ahorita por la pandemia y todas estas circunstancias, nos toca comunicar a través del internet, a través de redes sociales, pero llevar el mensaje como sede es un gran beneficio para la humanidad y ojalá cada día podamos conectar más y más personas, sobre todo a los jóvenes, a los niños, sin discriminar a nadie con el futuro para que siga creciendo esta conciencia del vegetarianismo y conciencia de que realmente lo importante es llevar conciencia de Cristo, conciencia de Dios. Muy bien, muy bien. Otra palestrante muy fantástica para quien consigue acompañar es Karina. Karina estaba hablando una de las propuestas de Blake una de las propuestas de la letra fue así, somos buscadores de respuestas. Este indagatorio del ser humano y bueno, yo no me 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 como como gato, como elefante, pero como está siendo mi experiencia como ser humano, yo estoy consciente de mi experiencia como ser humano y entiendo perfectamente que es la puerta para diferenciar de animales. estamos buscando respuestas para nuestras espiritualidades. Vida y energía en todo, ella dice, no es? Yo no tuve la oportunidad de assistir todas las personas y yo estaba pidiendo por que que a Karina no aparece para comentar o vídeo fantástico que ella fez. Linda. Foi. Yo juro para vocês, yo pensei que ella estaba en un cenario en São Paulo, até comentei con a Gleida, será que ella está en la Vila Madalena en São Paulo? En Austrália. So ella no poder ir ahora porque ahora para ella es menos una de manhã. Pero ella nos dice así, ver vida y en todo. Enquanto que yo vejo energía divina en todo, yo posso yo usar una persona en Brasil que está muy presente, lo que que yo puedo estuprar si yo vejo energía divina, si yo vejo vida en todo. Al ver esa vida, al ver esa energia divina imediatamente viene una sensación de respeto, no de esploración. Isis, tengo certeza que você puede hablar algo sobre esto en portugués. Yo achei espectacular ella ter colocado ese punto de que nosotros necesitamos ser en la naturaleza y no estar en la naturaleza. Estar en la naturaleza es fácil. como ella dijo voy a paseo para descarregar mi energia, pero ser la naturaleza, pedir licencia a todos en naturaleza para poder se conectar a ella, esas próximas generaciones con 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 naturaleza. Porque están comenzando ahora despertar esto, cuanto más cedo, mejor. Porque va dejando para atrás todas las creencias de la ancestralidad, que maltrataron mucho esta naturaleza, pero dentro de nosotros a gente é. É que a gente precisa só se reconectar, né? Gleg, você queria fazer alguma coisa? Não, só comentei junto com ela. Bem, quem tivemos agora esses três? Tivemos o nosso bonito, cariño, e ah, não escrevi o nome. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Supostamente, deveríamos chegar a um consenso. Antes, antes desse debate, deveríamos chegar a um consenso. Ney, Vanessa e presente. talvez Tito queira também nos ajudar a formalizar esse contexto, esse concepto. Mas ouvimos não ver respeito, enquanto não houver amor, não houver consciência, como vamos despertar, como vamos despertar profundamente qualidades. Oh, não, que bom. Tito, você ouviu meu comentário? tem muita realidade. Finalmente, os devotos que tivemos oportunidade de escutar a filosofia de os vedas, nos damos cuenta de conhecimentos estes atentos também nos ancestrais de América, de Latinoamérica, de toda América, porque han tenido contacto com 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 a cultura bérica, em alguma ocasião, e eles eram, ou são muito cuidadosos com a natureza, de que adoram o sol, a luna, os rios, os mares, e isso mesmo é o que se entende nos vedas, mas um começa a adorar e ser sensible quando tem uma compreensão de que o está no coração de todo ser vivo, como explicava Keri, então, a base da ecologia, como repito, o que disse em conferência, é ter consciência de Krishna, consciência de Deus, então, o primeiro que se deve ensinar a um é consciência de Krishna, consciência de Deus, e por ende, automaticamente vai vir a ecologia, a proteção, o cuidado, a saúde, da harmonia, então, é a importância de predicar a consciência de Krishna, o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo, temos que apreciar o mais, e esconder o menos, assim como está fazendo Blaine, esforçándose por levar a cabo estes eventos, e muitas felicitaciones a todos, a Glenn e a todos que estão participando, a que se estão enforzando, os felicito muito, les agradeço muito, a serão, Krishna, are Krishna, are Rama, muchas gracias, claro que enquanto falando de espiritualidade, não podemos deixar de lado as nossas crianças, não é isso? As nossas crianças serão, elas vão dar eles terão seus pensamentos, mas elas vão dar dos nossos, não apenas mas também da nossa forma, que a gente tem teus filhos, Nanda, por favor, abre o teu olho. Olha o que eu fiz. Eles têm oito e seis anos, mas só ela que decidiu ser vegetariana, o outro ainda não. Cada um no seu tempo, cada um no seu tempo. E foi quando ela descobriu que era bichinho, você quer falar por que você era vegetariana? Quando ela descobriu que eram vivos, ela não conseguiu mais. Qual era o nome dela? Qual é o nome dela? Sofia. Sofia, posso falar um minuto? Diego, o princípio do vegetarianismo é o respeito. Entende? Então, se a gente come animais por respeito, também respeitamos os seres humanos. E se ele quer comer carne, bom, a gente não concorda, mas esse é o certo? certo? Em algum momento, nós acordamos para essa forma gloriosa de viver. Acordou? Mantemos o respeito. Entende? De que cidade vocês falam, Nanda Almeida? De Belo Horizonte. Ah, é verdade, você falou isso. Muito obrigado. Gente, estamos chegando no final do dia de hoje. Estou muito, muito feliz de ter participado. Já não estarei aqui, então, eu vou me deixar no momento. Eu estará aqui no domingo, como palestrante, mas como moderador, já não estarei mais. Eu vou agradecer imediatamente a esta pessoa, a que nós estamos muito fantásticos a participação aqui na coordenação. Ale também ficou nos ajudando hoje. Muito obrigado. E aos palestrantes de hoje. mais importante, para os brasileiros, para os de língua portuguesa, o tema é muito, eu volto a repetir, é muito, nós estamos ouvindo notícias de comportamentos abusivos em nossa sociedade humana, justas, porque não há observação do que é que há de ser respeitado, quais são os valores, quais são, o que, e aqui, isso é profundamente abordado. foi muito bom termos ouvido tudo que ouvimos hoje. Muito obrigado, Tito, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, gente, nós vamos encerrar aqui. Kelly? Sim, claro, quem é? Oi, oi Kelly, eu só gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer você e a Glegge por estar se disponibilizando para fazer acontecer esse parlamento hoje, muita gratidão, viu? Sem vocês não seria possível tudo isso, e desejar a todos um ótimo dia, que a gente, usando suas palavras, inclusive, que a gente saia daqui, desse parlamento, outras pessoas, seremos diferentes a partir dele, com toda essa troca, com tudo isso que foi agregado. Muito obrigado. para os participantes, para quem está nos ouvindo. Obrigado a todos. É isso aí, gratidão a todos, acho que a palavra que ficou na manhã de hoje, muito forte, foi conexão, conexão, e logo em seguida, respeito, respeito ao nosso próximo, não tem como eu amar a natureza sem amar o próximo, em nível de humanidade, Então, não tem como eu me amar sem amar a natureza de onde eu sou parte, faço parte, sou natureza, então que tudo isso sirva de reflexão para nós ao longo da semana, ao longo da nossa vida, e com certeza, como a Alejandra acabou de dizer, e o Kelly, e todos aqui, de certa maneira, reforçaram isso, não tem como a gente mudar se a gente não der esse primeiro passo, e esse parlamento foi esse primeiro passo, com certeza sairemos daqui novas pessoas, mais enriquecidas, principalmente por essas trocas maravilhosas que fizemos, ontem foi maravilhoso, e hoje continua sendo lindo, com todas essas falas, gratidão imensa. Minha fala é na segunda, do Kelly no domingo, e amanhã tem mais, muita coisa boa por aí. Amanhã sou eu. A Isis, é verdade, amanhã tem a Isis, estaremos lá, Isis. Tem a Alejandra ainda, muito obrigada, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Nos vendo, para os participantes em YouTube, amanhã, nós teremos, a partir de nove da manhã, teremos mais uma reunião deste parlamento. Domingo, também teremos, isso, por favor, estejam presentes, tudo isso, nós estamos fazendo para este povo que nos acolhe. gratidão. Alec, Alec. 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 Eu acho que é você que vai encerrar isso, Gleig. porque quando eu saí, voltei, já não como com o rosa. Até mais. Até mais.